Sob a coordenação do Grupo de Trabalho Amazônico, o GTA, cerca de 50 comunidades tradicionais, mais ou menos 10 mil pessoas, que vivem no arquipélago do Bailique, a 200 quilômetros de Macapá, estão recebendo instrutores que os ensinam a defender seus territórios, seus conhecimentos tradicionais. Trocando em miúdos é uma forma de capacitá-los a lidar com indústrias que querem negociar com eles as plantas, ervas, frutos e até receitas. Podem levar, mas vão ter que pagar. Só que, como se sabe, nem sempre esse tipo de transação é justa para quem não tem as mesmas armas e não entende o jogo do capital financeiro. Rubens Gomes, hoje o nosso convidado da série Empreendedorismo e Sustentabilidade do programa Entrevista, é presidente do GTA e está coordenando a construção do Protocolo Comunitário de Bailique, trabalhando com as pessoas questões como conservação da biodiversidade, uso sustentável de recursos e repartição de benefícios. Rubens, obrigada pela sua presença. 80 países possuem florestas tropicais e o Brasil detém um terço das florestas tropicais que sobram no mundo. É muita riqueza, a gente sabe que cada vez vai ser uma riqueza mais rara e que faz todo sentido que as pessoas que moram ali tenham noção do que isso representa. Estamos falando de um fruto, por exemplo, que transformado em sabonete ou creme rende lucro. Tem condições de fazer uma negociação justa? Então, para que isso seja possível, é necessário você reduzir a diferença entre as partes. Você tem as empresas que sabem muito, tem consultores de altíssimos gabaritos acadêmicos, enquanto isso, por outro lado, você tem o detentor desses saberes, desses conhecimentos, recursos, você tem o mantenedor desses recursos que pouco sabem dessa relação estabelecida pelos acordos internacionais, pela legislação. Então, nessa perspectiva, não há nenhuma chance de se implementar um protocolo de Nagoya de uma relação justa e equitativa. Não tem a menor chance. Para isso, é fundamental que as comunidades se preparem para esse momento. Acho que é isso que o GTA vem fazendo hoje, estimulando as comunidades a fazer um reconhecimento do seu território, dos seus recursos naturais, verificar o que usa, como usa, quais são as regras de uso que eles mesmos já têm e quais são as que seriam necessários ser criadas e, ao mesmo tempo, como está a situação desses recursos. Ele está na exaustão, ele está escasso, ele é abundante, ele é fácil de encontrar. Então, todas essas informações precisam ser cuidadosamente trabalhadas e levantadas pelas comunidades. A sensação que eu tenho é que as comunidades, quer dizer, as pessoas das comunidades, elas já sabem disso, né? Mas só que é um conhecimento que elas não dão muito valor para ele. É mais ou menos por aí, João? Eu vejo que há uma janela do local que eles vivem para o mundo. quando eles conseguem assistir a televisão, se conseguem assistir a novela, mas tem muitas cortinas que eles precisam abrir. Então, a gente precisa abrir essa cortina. Ele tem que entender que não é só uma questão meramente econômica, mas é uma questão de sustentabilidade mesmo. É uma questão de poder planejar o uso desses recursos de forma que garanta o direito das futuras gerações, porque os seus netos, seus filhos vão continuar sendo ribeirinos, vão continuar naquela região. Ele tem que ter essa salvaguarda. Ao mesmo tempo, isso tem valor fora econômico que pode ser negociado, que pode ser trabalhado. Eles fazem isso há centenas de anos. A negociação, a venda, você vai em qualquer feira, você vai encontrar os óleos, você vai encontrar os nossos perfumes, as essências, você vai encontrar tudo. Então, esse processo existe, mas existe de uma forma muito empírica. Eu estive no México agora e conheci as florestas de um povos macumunados. São povos indígenas que manejam suas florestas, que cuidam dessas florestas, que têm suas fábricas, que têm o seu projeto de pagamento de serviços ambientais, que têm o seu projeto de ecoturismo. Então, quer dizer, há todo um planejamento da ação que é possível fazer. Eles são organizados. Organizados. Então, a história é essa, é chamar a atenção. A gente leva a informação que está, olha, eu levo o que é política pública, quais são os conceitos que as convenções utilizam para dizer que é comunidades tradicionais, quais são os conceitos para dizer o que é biodiversidade. Eles sabem tudo isto, mas é dentro daquela visão deles. Entendi. Em maio, vocês fizeram, me parece, a primeira reunião. Como é que foi, como é que eles receberam isso, Rubens? Porque eu fico na, a minha curiosidade é assim, porque também você chegar para uma pessoa que sabe isso e dizer para ela que, olha, você sabe, mas tem que saber de uma maneira mais organizada, deve ser complicado. Como é que eles recebem isso? Não é simples. Então, nós estamos com assim, estamos no Bailique por duas, por uma razão, por duas razões. Primeiro, é porque o Conselho Comunitário do Bailique e a Colônia dos Pescadores são filiadas ao GTA. Então, somos nós que estamos ali, né? Então, não há uma organização externa chegando. É uma organização local, tem algumas pessoas que são de fora, no caso eu, a minha consultora e alguns companheiros nossos que atuam na equipe, mas é o Conselho, é a colônia que está atuando ali dentro. Então, isso já gera uma... Complicidade, digamos assim. Complicidade. Isso já gera uma redução de desconfiança. Minha outra pergunta seria exatamente essa, quer dizer, qual é a expectativa com a criação desse protocolo? Então, a expectativa nossa, ela vai muito além do acesso ao patrimônio genético, ao instrumento tradicional e a repartição de benefícios. Ele vai muito além. Ele é, na nossa perspectiva, mais um instrumento de gestão territorial e dos recursos naturais. Então, você primeiro tem que conhecer o seu território. A grande maioria da nossa população que estão na floresta, o que não estão em área de assentamentos ou em área de unidade de conservação, eles quase são invisíveis para as políticas públicas, né? Então, a gente tem que resolver essa questão fundiária dessas populações. Para resolver, tem que identificar qual é a situação que eles vivem. Então, se eles são poceiros, se vivem em florestas devolutas, nós temos hoje no Brasil 75 milhões de florestas públicas não destinadas. São florestas que não tem dono. Não tem dono. E tem dono. Não são vazias, entendeu? Entendi. Então, a gente precisa fazer com que o Estado assuma o seu papel e arrecade essas florestas e destine essa floresta de forma correta. Ou seja, para a unidade de conservação, ou seja, para uso comunitário. Então, esse processo você vai ter clarificado quando você vai para campo. Rubens, você já até falou para mim sobre o papel do Estado e eu queria saber se esse processo desse protocolo, da criação desse protocolo que vocês estão organizando, seria uma forma de se colocar um pouco ajudando o papel do Estado ou se vocês estão fazendo uma coisa absolutamente alternativa? Tipo assim, já que o Estado não chega, nós chegamos. Então, Amélia, quando o Brasil assina uma convenção, quando ele passa a ser signatário, tem regras, tem obrigações. Uma das obrigações de fazer a capacitação, de gerar instrumentos administrativos para fazer com que as comunidades tenham esse conhecimento, esse acesso, isso é devido ao Estado, sim. O Estado precisa fazer isso. Lamentavelmente, ele não faz. Não faz. Nesse caso, especificamente do protocolo, nós estamos tendo hoje uma parceria com a Secretaria de Biodiversidade e Floresta, que houve um acordo de cooperação técnica. Estamos tendo acompanhamento, todas as oficinas, de um representante do Ministério, que isso é muito bom. Do Ministério do Meio Ambiente. Nós temos uma parceria local com o Instituto de Floresta, que é o gestor das florestas públicas do Estado do Amapá, onde estávamos no Estado do Amapá, e o Instituto de Floresta tem acompanhado todas as oficinas. Nós estamos criando uma metodologia. Esses parceiros participam do processo de criação. Por quê? Porque este protocolo, ao ser criado e implementado, ele passa a ter um aval do Estado, um reconhecimento do Estado como um processo legítimo de organização social. Então, ele gera, mesmo sem ser uma certificação, ele gera referências que possibilitam você ter uma linha de base. Então, quer dizer, qualquer coisa, menos do que isso, que você vai chamar de protocolo, nós vamos ter, como dizer, não é. Ou, acima, melhor ainda. Isso quer dizer também que uma empresa, quando chega numa floresta e encontra lá essa organização, ela vai saber também com quem lidar. Sim. Não é? Sim. E vai ter a segurança jurídica, porque você... O primeiro fundamento é consentimento, livre, prévio e informado. Então, você tem que ter o consentimento da organização comunitária. Você tem que ser livre, não pode ser com arma na cabeça. Tem que ser prévio, tem que ser antes do fato. Não pode ser reparação de danos, tem que ser antes. Informado, porque você tem que ter conhecimento do projeto. Então, quando você coloca um protocolo na mesa do governo, que ele vem com essa linha de base, você reduz o processo burocrático, porque já tem toda uma ampla discussão de base. Já tem um caminho percorrido. Já tem um caminho percorrido. É diferente de você chegar num vasinho ali, fazer contrato com uma liderança e ele, em nome de todo mundo, assina e depois você não sabe, as pessoas não sabem o que está acontecendo na sua comunidade. Sim. Isso vai ser evitado. Agora, qual a grande vantagem desse processo? A grande vantagem desse processo é que você passa a ter gestão dos seus negócios, dos seus recursos, do seu território. Você pode reduzir essa desigualdade dos contratos. Eles podem ser um pouco mais justos e equitativos, como preconiza o protocolo de Nagoya. Muito obrigada a você pela nossa conversa. Obrigada ao público de casa. A gente fica por aqui e até a próxima. Obrigada. Obrigada.